A União Nacional Escuteiro Timor-Leste realiza a formação do Estudante Escola Hospitalidade no Turismo Becora-Dili com a resolução do Caracter Escuteismo que financia o governo Timor-Rihon-Riturresin. A turma e a companhia da reportagem, o José Mnebelo, o Manuel Alves e o Elvira de Carvalho, o José Terreno. Obrigado, Bárbara Belão e o Estúdio Central, RTTL e Caicoli-Dili. Ouvintes e telespectadores da União Nacional Escola Hospitalidade no Turismo Becora-Dili com a atualização do Conabá, com o Ministério da Juventude, Esporte e Arte e Cultura com a formação do Estudante Escola Hospitalidade no Turismo Becora-Dili com a atualização do Caracter Escuteismo-Ninhan. E a atividade realiza também, o governo oferece orçamento para a Unedeli, com a formação do Estudante Escola Hospitalidade no Turismo Becora-Dili e com a resolução do Caracter Escuteismo-Ninhan. E a atividade realiza também, a presidência, o comandante da esquadra, da Posto Cristo Rei, a Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade de Trânsito, que partilha o Conabá e a formação do Estudante Escola-Dili. A atividade realiza a entrevista com o presidente do Conselho Uneteli, Antônio da Luz, que é o Conabá, a atividade de formação do Estudante Escola-Dili. E a atividade de formação do Estudante Escola-Dili. O objetivo é a educação cívica, a educação cívica, a educação cívica, a educação cívica, a respeito da CIRN, mas a respeito da MSL. O tema da educação cívica é a mudança do carácter do Estado Escola-Dili. A mudança do carácter do Estado Escola-Dili, a organização, a instituição rototo, e o papel importante é a educação cívica, a educação cívica, a respeito da CIRN, a mudança da mentalidade, a mudança do carácter do Estado Escola-Dili, a sociedade e a família. A mudança do carácter do Estado Escola-Dili. A mudança do carácter do Estado Escola-Dili. A mudança do carácter do Estado Escola-Dili, a importante entender a educação cívica, a dad certa idade da Médica sobre declividade e a verdadeira educação cívica. Dove no Timor-Leste. Dove no Timor-Leste. O importante é que o MNB usa a via pública e tem que compreender o Código Estranianiano. Mais ou menos a escola San Olónita, você identifica a escola NB no finalidade de banheira? A escola Serran Bema identifica-me aqui. Primeiro, a escola EHT, Becoranian, a escola hospitalidade e turismo Becoranian, depois a escola TECPOC, 28 de novembro, 5 de maio, Nicolau Lovato, ANUR, a escola CECPOC, 28 de novembro e turismo Universidade da PAS. Também entre a escola Serran, a escola SIA, a escola secundária e a escola IDED, então a escola Universidade da PAS. Eu vou ter mensagem ultima vai teña estudante nos ouvintes de serratu bele, adoukanku se buat nebemakala nesita basir negras. A unha mensagem para as jovens serramakne é, primeiro, respeito a Itenian. Nós somos jovens, temos que preparar, lheu se sabe, mas estuda, estuda, estuda. Há dois anos que se hale o crime, sida. Temos que se envolvam no crime, mas não é um impacto no futuro. Também é uma coisa para as jovens, sida. Há dois anos que se hale o crime, sida. Rangso livre, não é um impacto alcoólico. Há dois anos que se hale o alcoólico, não é um impacto, mas não é um impacto alcoólico, mas não é um impacto alcoólico. Mas eu não tenho que se tornar o crime. Agora nós temos que fazer preparação para o senhor, do Papa. Também é que nós somos jovens, que nós contribuímos para o senhor ou o senhor, e nós temos que fazer tempo para a Comissão Organizadora. a nossa preparação ainda não é para essa ideia e o outro dia precisa de uma contribuição. Também é dali de que o povo é jovem, mas cria paz na estabilidade e na área do município dele. Obrigado. Obrigado, presidente. Nada. Obrigado, ouvintes e telespectadores, e o nosso grupo é a companhia da entrevista ao presidente do Conselho Unetel e do município dele, António da Luz, e o nosso grupo é o objetivo principal para a formação dos estudantes de Sira, e o nosso grupo é indicado que partilha a formação com a mudança de caráter. O programa realiza também o governo de Rússia, o Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, prevê o orçamento montante Rihum, Rito, Racing, que fornece aos estudantes de Sira e aos joventudes de Sira e a cada município a mudança de caráter. De aqui, não é uma informação que me atualiza na edição de hoje. Você escolhe a hotelaria e turismo de Coradili, e eu sou o Manuel Alves Novo, Elvira de Carvalho Filé, que é o Estúdio Central, Caico Lidili. E eu sou o Manuel Alves Novo,